A 2045 é vencedora do prémio 5 estrelas na categoria de Vigilância Humana. A empresa de segurança presta um serviço integrado de proteção de pessoas e bens, prevenindo a prática de atos que atentem contra a segurança. Os profissionais 2045 têm formação especializada e são certificados pelo Ministério da Administração Interna, sendo a sua ação valorizada com soluções tecnológicas. Legenda Adriana Zanotto